Rafa, fala aí. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Fala em português direito, moleque. Fala aí. Feliz dia das mães. Feliz das mães. Feliz dia das mães, moleque. Feliz dia das mães. O que você deu para a mãe? Fala aí. O que você deu para a mãe? O que você deu para a mãe? O que a mãe fez? A mãe te abraçou? A mãe beijou você? A mãe também beijou a mãe, mas a mãe não é brava? Ela deixou eu beijar? É. Ah, moleque. Eu falei? É? Cargou uma água. Uma água muito gelada. Feliz dia das mães. A todas as mães do mundo. Feliz dia das mães. Tchau.